Chama ela pra foder na rave, que ela choca a bunda na cara Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso amor? Vai, 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 vai Faz isso, senta no pau de banca, vai, faz isso, vai Tira a roupa, tira a roupa Vou tirando tudo que eu já tô dançando Tira a roupa, vou dançar Tô na onda do escanqueado Eu tô na onda do escanqueado Pega a bola, pega a bola, pega a bola Não dançou, 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 dança pelada Não dançou, 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 danç Cê tira número 1 Vem dar o Cetinho Vem dar o Cetinho Vem dar o Cetinho Vem dar o Cetinho 109 anos no palo de cantilho Só não se apega, só volta capiro Se liga putinha, vejo banabunda Na cara dos quebrar, sarrana xereca Vem dar o Cetinho R Achadura, você viu? O Julinho do Aville Sarrana xereca, na cara dos quebrar Vem dar o Cetinho Seu Quim Vem dar o Cetinho Diretamente do AV, pros campos de Minas Gerais, esse é o Juli do AV, rapaz Quem não tem, não tem criatividade, copia E quem tem, cria, porra, esse é o DJ Task É os caras mais malvados de BH É a união dos malvados Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem